Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok, os links junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram na descrição do vídeo. E também, vocês têm a opção de pesquisar por Perfumando, Perfumando no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje, vou falar sobre o lançamento Show de Banho, o Boticário. A começar pelo hidratante. O hidratante vocês encontram na versão de 200ml, que vem em um frasco em formato de bisnaga, e também esse que é a versão de 400ml. Esse é o frasco do hidratante Show de Banho. Eu escolhi a versão de 400ml. Vou mostrar para vocês a textura desse hidratante. O hidratante, ele vem em um tom de azul, e ele é um hidratante, como vocês podem perceber, eu até apliquei bastante aqui na minha mão para mostrar para vocês, ele é um hidratante emoliente e cremoso. Eu vou espalhar um pouquinho aqui, só para vocês poderem perceber a textura. Olha, ele é fácil de espalhar, ele tem fácil aplicação. E a partir do momento que a aplicação desse hidratante na pele, já é perceptível a hidratação desse produto. Dependendo da quantidade que você aplica, ele vai demorar um pouquinho a secar, devido à textura desse hidratante. Hidratante, tá? Mas, depois que ele seca, vocês não imaginam. Quem já está testando esse produto, quem já conhece, com certeza há de concordar com o que eu vou falar. Gente, a hidratação desse produto, ela é simplesmente perfeita. Então, o resultado de hidratação, esse hidratante show de banho, ele cumpre com certeza. Ele deixa a pele macia, hidratada, aquela sensação de pele bem cuidada, muito hidratada. É um hidratante que, ao mesmo tempo que ele cumpre o papel de hidratação, ele tem fácil aplicação, ele deixa a pele muito cheirosa. Mas, se trata de um hidratante que deixa uma leve fragrância na pele, que, ao mesmo tempo, traz a sensação de conforto, paz e tranquilidade. Porque a linha, ela veio com uma proposta, né? De ser algo usável aí como um pós-banho, um cheirinho de banho, né? De banho tomado. E é isso que eu sinto aqui na fragrância do hidratante. É um hidratante que ele traz uma fragrância suave, delicada. A perfumação que ele deixa na pele é algo suave, delicado. Ele não substitui perfume. Mas, pra quem quer usar pra dormir, pra quem quer usar pra ficar em casa... Vou falar de todos os produtos e, no final do vídeo, eu falo mais detalhes da fragrância pra vocês, tá? Então, o que eu gostaria de falar do hidratante é isso. Gostei muito. Pra mim, está aprovado. Agora, falando pra vocês do splash. O splash vem nessa embalagem, como os demais splashes da marca, né? Com exceção da cor. E, pela cor dos produtos, a gente logo imagina que se trata de algo aí usável, né? Como um pós-banho, algo que traz aquela sensação de conforto, paz, tranquilidade. Aquela sensação de bem-estar, né? De relaxar... até mesmo pra relaxar durante e após o banho. E também pra dormir. Gente, o splash, tá? Mais uma vez pra vocês verem. Olha, ele vem com borrifador. Vou borrifar pra vocês verem o borrifador. O splash, a fragrância que eu sinto no hidratante, eu sinto no splash. É a mesma coisa. Aqui não tem, na minha opinião, na minha percepção olfativa, não tem diferença da fragrância do hidratante com a fragrância do splash. Falando da fragrância show de banho, ele vem com uma proposta aí de ser usável aí durante o banho, como pós-banho. É uma fragrância que transmite conforto, paz, tranquilidade. Um cheiro assabonetado, traz a sensação de limpeza, de conforto. É uma fragrância suave, delicada, que até mesmo, na minha opinião, eu acho que dá pra criança usar. Mas, assim, lembrando, criança, usar somente o splash, não o hidratante e também não o sabonete borbulhante, que é o próximo item que eu vou falar pra vocês. Imagina, assim, uma criança de 5 anos pra frente, tá? Eu acho que dá, com certeza. Estou simplesmente encantada com a fragrância dessa linha. É algo maravilhoso. Traz um cheirinho assabonetado, traz um toque limpo, aquela sensação de sabonete, de banho tomado. Traz, assim, lembra, na minha opinião, traz um leve toque de lavanda, uma lavanda diferenciada. Então, é uma fragrância confortável, delicada, que não vai causar desconforto a ninguém. É uma linha prática e pra presente, tá? Então, fica a dica pra vocês. Pra quem gosta de um cheiro confortável, que traz a sensação de banho tomado, que traz uma fragrância com cheiro de sabonete, zero açúcar, limpo, aquele cheirinho maravilhoso de banho tomado. Flash, ele também vem com uma proposta de ser algo suave, confortável e delicado. Na minha pele, ele projetou e exalou de uma forma moderada, na qual quem está perto, no mesmo ambiente, consegue sentir. Ele projetou e exalou, dessa forma, durante uns 30, 40 minutos. Depois, ele suavizou, fazendo com que a fragrância ficasse rente à pele. Então, gente, gostei do hidratante, gostei do splash, gostei da fragrância, mas eu tenho que ser sincera com vocês e lembrando, mais uma vez, que resultado de fragrâncias, fixação, projeção, variam de pele para pele. É uma linha maravilhosa, tem uma fragrância perfeita, mas na minha pele, pecou na fixação. É uma... acho que deveriam ter colocado mais fixador. Não pra ser algo forte, marcante e bombástico, porque não é a proposta da linha. A proposta é usar durante o banho, após o banho, né? Algo assim, que traz aquela sensação de banho tomado. Mas, mesmo assim, eu acho que deveria fixar um pouquinho mais. Não ser forte e marcante. O dia que eu usei pra dormir, eu dormi cheirosa, porém eu não acordei cheirosa. Eu acordei sem fragrância nenhuma, tá? E o resultado aí, ó, a fixação do splash, uma hora e meia, duas horas. Se chegou a duas horas. Pra poder sentir, porque depois foi ficando rente a pele, foi desaparecendo, enfim. Então, gente, o ponto positivo é pro hidratante que cumpre o papel de hidratação. E pra fragrância, porque em questão de fixação e projeção, infelizmente pra mim, não foi o resultado que eu esperava. Eu vou falar do sabonete borbulhante, que vem nesta embalagem, como se fosse uma embalagem de desodorante aerossol, daquelas espumas de banho, como por exemplo, a espuma de banho que tínhamos, não sei se ainda tem, da Eudora, daquele, do perfume E de Eudora, o sabonete borbulhante, ele vem com esse mesmo formato de embalagem. É uma embalagem, né, redonda, comprida. Tem essa, ele é uma lata, tá? Vem a tampa, parece muito com os desodorantes aerossol também. Ó, tirando a tampa, a gente tem aqui o borrifador, porque muitas pessoas, às vezes, comprou achando que ia encontrar dentro desse frasco um mousse, uma espuma, como temos aí em alguns outros produtos, até mesmo esses que eu citei no vídeo. Mas, gente, não é isso que a gente encontra nesse sabonete. Vou mostrar pra vocês a aplicação do sabonete borbulhante da linha Show de Banho Boticário. Eu vou retirar a tampa, vou deixar minhas mãos úmidas. Ó, gente, olha o resultado. Ele é esse resultado que se encontra nesse sabonete borbulhante. Ó, não sei se vocês vão ver, mas é como se fosse uma espuma mesmo. E ele vai desfazendo, ó, ele vai desmanchando. Ó, aproximar mais aqui pra vocês verem. É isso. E traz, ao mesmo tempo, aquela sensação de frescor, de algo gelado. Aí, é só massagear. Massagear. E depois remover. Antes de usar, tem que agitar o produto. No tempo da aplicação é perceptível algo gelado. Parece que você está usando, assim, algo bem gelado. Mas isso, esse toque gelado, é por pouco tempo, tá? Só enquanto está fazendo as bolhas, né? Aquele formato borbulhante na pele. Depois já some, já desaparece. Encontramos um sabonete cremoso. Bem cremoso. É até mais fácil, assim, pra hidratar a pele. Em questão, né? De ser um sabonete hidratante. Espuma. É muito pouco o que faz. Eu não consegui ter um resultado de espuma desse sabonete na pele. E sim, de um sabonete hidratante e cremoso. Prático pra massagem. O que eu menos sinto fragrância é o sabonete borbulhante. É uma fragrância suave, delicada. Eu sinto ali no momento da aplicação. Depois que retira, eu já não sinto mais nada. Eu gostei de todos os produtos. Mas o ponto negativo maior vai pra esse sabonete borbulhante. Me desculpe quem gostou, tá? Como eu sempre falo, eu respeito a opinião das pessoas. Mas eu acho que é um produto que não vale o investimento. Comprei pra conhecer, pra falar pra vocês a minha opinião. Lembrando que os produtos aqui, eu compro, eu pago. Então, eu tenho o direito de falar pra vocês. Até mesmo como uma consumidora. Porque esse produto, gente, me desculpem. Me desculpe, Boticário. Mas esse sabonete borbulhante, eu não gostei. Eu não compraria de novo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.